Música 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 E-C-N-R E-C-M-R-O-T A-C-M Aos é aدمí, chôte se imbali, chôte se imárat, Aos é aدمí, chôte se imbali, chôte se imbali, Aos é aدمí, chôte se imbali, 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 O se ocli, aú se orat, aú se osdi, Aung se angoor, aung se anjeer, Aú se angoor, 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 Jésse chua Jésse chata Jésse chata Jésse juraab Jésse jahaj Jésse jarnah Jésse jula Jésse jula Jés khali Jésse tifin Jésse tamata Jésse tappa Jésse tanda Jésse dram Jésse dameru Jésse dapali Jésse dholak Jésse dholak Jésse dhastane Jésse dhud Jésse dhud Jésse dhan Jésse dhud Jésse dhud Jésse dhud Jésse dhubi 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 Mãe se mor Ese agyai Ese yoga Rese rajai Rese locate Lese lardki Lese locate Vese vidalye Vese vaak Sae sa sarbat Sae sa saripha Sae sa sa pran Sae sa shat Sae sa sidiyaan Sae sa sib Hai se hirad Hai se hirad Hai se hath Aksha se shatriyaan Tres se tri korn Tres se tres Gyesi gyani Hemari video Achei lagi Tho please like share Comment Comment Karei Yadhi Aap Né Hemar Channel Kuku TV Learning Ko Subskraib Nahi Kira To Please Subscribe Kare Ghandi Kaka Button Juro Dabain, Danyavad, Bye Bye Ram Ram